O homem foi preso agora à tarde em Teresina por tentativa de feminicídio. Ele agrediu a ex-mulher com golpes de faca e a vítima encontra-se em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina. Mais detalhes com o repórter Cristian Souza. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao jornal Cidade Verde. Mais um caso de agressão contra a mulher registrado na Central de Flagrante de Gênero. A vítima, Conceição de Maria, de 49 anos, foi agredida com golpes de faca pelo ex-companheiro identificado como Miguel de Abreu Passos, de 47 anos, ontem no Parque Vitória, na Zona Sul de Teresina. A delegada Lúcia Ivânia Vidal vai explicar para a gente com mais detalhes como foi essa agressão. Boa noite. Boa noite. É mais uma agressão que resulta do ciclo da violência doméstica. Infelizmente, no dia de ontem, ontem, a filha soube que ela tinha sido agredida pelo Miguel. Mas a filha, em suas declarações, informou que não sabia da gravidade das lesões. Porque, como era já corriqueiro, ele agredi-la, ela pensou que fossem as agressões leves. E, quando foi até a UPA, porque a Conceição foi socorrida por um vizinho, que a levou para a UPA do Promorá, quando chegou na UPA do Promorá, a filha soube que ela já estava internada no HUT. Foi aí que ela descobriu as agressões, a gravidade das agressões. Onde ela foi atingida? Então, a Conceição sofreu traumatismo craniano e agressões de facão, com cortes muito grandes e graves na região do pescoço. E ele já está preso? Ele foi preso agora, em flagrante, em delito, e por acusado de tentativa de feminicídio e por descumprimento de medida protetiva. É lamentável tantos fatos assim, delegada do Piauí, já no começo de 2019. Já no começo de 2019, já temos esse caso para incluirmos nas estatísticas, infelizmente. Mas estamos aqui para cumprir a lei. Muito obrigado pelas informações. Então, a vítima, Conceição de Maria, encontra-se internada em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina. E o Miguel de Abreu Passos, ex-companheiro, já está preso. Francisco, eu volto com você.